E o universo de filmes animados da DC Comics é um universo criado pela Warner Bros Animation Para integrar vários longas baseados nos arcos dos novos 52 Uma versão mais atualizada dos clássicos heróis do estúdio, como Batman, Superman e outros E a gente vai trazer a lista completa galera, completa realmente da DC Comics Em ordem cronológica de como você deve assistir Lembrando que podem haver outros filmes que interagem com esses que a gente está falando Mas esses são os mais importantes para você assistir em ordem, beleza? E vamos começar com Liga da Justiça, ponto de ignição, lá de 2013 A história conta o Flash viajando no tempo para consertar algo que acontece no passado Mas ele acaba criando uma realidade paralela, onde a Liga da Justiça não existe E além disso, o Superman está desaparecido e a Mulher Maravilha e o Aquaman estão em guerra E na sequência temos Liga da Justiça Guerra Lançada em 2014, conta uma invasão extraterrestre encabeçada por Darkseid Que ameaça a humanidade e os melhores super-heróis do mundo Que lutam para salvar a raça humana Separados, eles são poderosos, sim, mas juntos eles serão invencíveis Assim, iniciam a Liga da Justiça E na sequência temos em 2014 também o filho do Batman Batman descobre que tem um filho violento que foi criado secretamente por um grupo terrorista Pai e filho agora precisam deixar de lado suas diferenças e lutar juntos para proteger Gotham City E no ano seguinte temos Liga da Justiça Trono de Atlântida O mundo da superfície é atacado por um impressionante exército vindo das profundezas do oceano Portanto, o Aquaman, galera, que a gente conhece, que sabe que domina os mares É forçado a escolher entre trabalhar com a Liga da Justiça ou honrar a Rainha de Atlântida E também em 2015 o filme Batman vs. Robin fez também o maior sucesso Damian Wayne não é uma criança comum Com o manto de Robin, ele ajuda Batman a combater o crime em Gotham City Mas o destino prepara uma terrível surpresa ao enfrentar o seu adversário mais perigoso Que é o seu próprio pai No ano de 2016 temos Batman Sangue Ruin Batman desapareceu, Asa Noturna e Robin devem levar adiante a luta contra o crime Mas felizmente chegam Batwoman e Batwing para ajudar Mas tudo se complica quando uma série de pistas indicam que o Batman passou para o lado negro Liga da Justiça vs. Os Jovens Titãs, meus amigos, sim Em 2016, Robin é forçado a trabalhar com os Jovens Titãs após comprometer uma missão da Liga da Justiça Mas o vilão Trigon passa a controlar todos os membros da Liga Fazendo com que as duas equipes se enfrentem E em 2017 temos Liga da Justiça Sombria Nessa animação a Liga da Justiça encontra uma força sobrenatural contra a qual seus poderes parecem ser inúteis Então Batman reúne uma nova equipe formada por heróis míticos Como o Monstro do Pântano, o Demônio e até mesmo Constantine Também no ano de 2017 tivemos Jovens Titãs, o Contrato de Judas Conduzido por Starfire, os Teen Titans formam uma equipe compacta em sua batalha contra o mal No entanto, seu mais novo parceiro poderoso Terra pode alterar essa dinâmica E em Esquadrão Suicida Acerto de Contas Amanda Waller forma um esquadrão especial cheio de velões encarcerados para recuperar um objeto místico E também em 2018 temos a morte do maior super-herói conhecido da DC de todos os tempos Não é mesmo meus amigos? A morte do Superman Um asteroide atravessa a atmosfera e cai no oceano trazendo com ele uma força imbatível Chamada Apocalipse Com vidas inocentes sendo ameaçadas e Metrópolis sob ataque Batman e Mulher Maravilha correm para enfrentar essa ameaça E em 2019 temos o reinado de Superman O mundo lamentando a morte do Homem de Aço E enquanto isso surgem novos heróis Cada um alegando ser o verdadeiro Superman renascido E os poderes meus amigos de todos são testados quando uma ameaça mortal atinge a Terra Batman Silêncio em 2019 conta o passado de Batman Que começa a se desenrolar e se inicia uma corrida para o Cavaleiro das Trevas Solucionar os Jogos Mortais do Silêncio Mulher Maravilha também teve sua animação em 2019 Mulher Maravilha Linguagem de Sangue A princesa Diana escolheu salvar o piloto de caça Steve Trevor E devolvê-lo a sua casa na América Cumprindo o papel de embaixadora e protetora Diana logo é apelidada de Mulher Maravilha Pelo povo gracioso da Terra E em 2020 meus amigos tivemos Superman entre a foice e o martelo E conta a história de um Superman um pouco diferente E se o Superman tivesse sido criado na União Soviética A história parte como uma premissa de um herói completamente diferente Do que aquele que estamos acostumados E para finalizar temos Liga da Justiça Sombria Guerra de Apokolips Que é considerado um dos filmes mais sombrios animados da DC galera Também vou deixar aqui o link embaixo para você conferir toda essa lista completa de filmes Com a cronologia certinha para você não se perder aí hein E com certeza merece like nesse vídeo hein Já deixa seu dedão no like Já se inscreve no canal para você não perder nenhum outro vídeo aqui meus amigos E outra coisa deixa aqui no comentário se você é fan das animações ou dos filmes da DC Olha só a treta hein Qual você prefere? Animação ou filme? Eu já vou dizer que eu prefiro as animações da DC que são incríveis Os filmes estão começando a melhorar não é mesmo? É